Música 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 mas aqui vamos estar muito tão tão tentativo de se portugueses. Mas se tujeter, a gente não tem muita dificilização da outra, a outra situação é muito importante. Se tujeter, como é que eu acho que não vai ser melhor, apeliar a pittura, apeliar tudo o que eu sei. Eu acho que não sei o que é que eu sinto a essa coisa, eu acho que nós estamos com isso também, e tem como é o tempo de gestão na hora de se continuar. Mas tem muito sentido, eu vou dizer o seguinte, sempre tem que ser muito pesado pelo equilíbrio no momento final, não era enquanto que o governo foi feito uma questão de super manter-se no sessão, mas acho que eu estou falando aqui também que eu não sei se eu não estou falando aqui se eu não vai fazer a gente entender as coisas que são que são as coisas que vocês não, é um... não sei que eu não sei se eu estou muito bem a gente tem que ter sido um tipo a gente tem que ter um tempo de hoje mas os meus aspectos, a gente tem que ter um tempo Não há nenhum tipo de número de área do público, dos consumidores em período, não se comprena intersepsias, não se comprena incertezas frustrassões para ter uma certa situação. E, espero que esses estão alunos e tudo muito finais, só ter ido no período do campo, até o segundo período, como a última sazão, como a primeira sazão. Eu espero que não se apaixone, mas não se reducione para ativar para o ano de ano de ano.